Glória Pires tranquiliza fãs e agradece o carinho recebido após a internação de seu marido, Goiás News Notícias, sem mais delongas, após a internação de Orlando Moraes em decorrência da Covid-19, Glória Pires tranquiliza os seguidores e agradece o apoio e o carinho recebido na manhã desta quarta-feira, 24, Glória Pires utilizou suas redes sociais para emitir um comunicado que fez com que muitos de seus admiradores, parentes e amigos queridos respirassem aliviados. Em sua conta do Instagram, a atriz publicou um pequeno vídeo falando sobre o estado de saúde de seu marido, Orlando Moraes, internado na última terça-feira, 23, em decorrência do vírus da Covid-19. No registro, Glória revelou que o quadro de Orlando vem melhorando a cada dia, aproveitando a oportunidade para agradecer todo o carinho que sua família recebeu neste meio tempo. Salve Glorioso estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de melhoras, todas as mensagens de carinho para o Orlando. Em nome de toda nossa família, quero agradecer a cada um, cada um dos fãs, cada um dos familiares, dos amigos. Muito obrigada por essa corrente, ele está muito bem, ele está cada dia melhor e sigamos juntos, com muita fé. E não se esqueçam, usem máscara, reiterou ela no comunicado. Seus seguidores não deixaram de comentar a publicação. Isso nos alegra demais, perfeitinha. Conte sempre com as suas gloriosas. Deus no controle, escreveu uma admiradora. Emanando boas energias. Já deu tudo certo, disse o... Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.